Música Aconteceu no último sábado, dia 25, a tradicional festa de Santos Reis no distrito de Sapezal. O evento, promovido pela Companhia de Reis da Família Rosa, com o apoio da Prefeitura Municipal e do Lions Club, atraiu mais de duas mil pessoas. Uma fila gigante se formou para o almoço que teve no cardápio. Arroz, feijão, macarrão, farofa, carne assada e a tradicional costela no tacho, feita pela equipe do Lions. No fim da tarde, os presentes acompanharam o encontro das bandeiras, com a participação de companhias de Santos Reis da região. Para preparar a festa, nós já estamos com uma semana aqui, já trabalhando aqui. Graças a Deus, para a gente, está sendo muito gratificante. Ó, é um tour de duas mil a três mil e quinhent pessoas. É, graças a Deus, está correndo muito bem. O povo está respeitando as filas, bastante partura de comida, graças a Deus. O povo está respeitando as filas, bastante partidas, com a participação de companhias de Santos Reis da região. O povo está respeitando as filas, com a participação de companhias de Santos Reis da região. O povo está respeitando as filas, com a participação de companhias de Santos Reis da região. O povo está respeitando as filas, com a participação de companhias de Santos Reis da região. O povo está respeitando as filas, com a participação de companhias de Santos Reis da região. O povo está respeitando as filas, com a participação de companhias de Santos Reis da região. O povo está respeitando as filas, com a participação de companhias de Santos Reis da região.